O glória de Jesus, manifesta o meu poder, manifesta a tua glória, Senhor, deixa o lugar, Senhor, como a direção de tudo o poder, ou talvez a vida está batido nesta manhã, Senhor, aleluia, ou glória, deixa o lugar, Senhor, um destaque que brilhou, meu trabalho, meu sorriso não está mais como um anjo, o amor se resfriou, cresceu forte, que te abençoou, sem dar nenhuma chance, Deus ainda não te aqueceu, hoje o tempo vai te levantar, daquilo que Ele prometeu, Deus sempre se cumprirá, se a tribulação te derrubou, Com certeza meu não é culpado, não, como um anjo, está sempre seu, Deus do seu lado, Deus está contigo, o que Ele está achando, ninguém pode impedir, o que Ele está a frente, o que o homem está a seguir, Deus da gente conformando, não, como um anjo, um ativo, pode impedir, o que Ele está a seguir, O Senhor é pra te dar Até a segura dele vai ressuscitar Veja aqui, fora que ele será Deus está construído Essa vida, veja, glória Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo aquilo que ele prometeu Deus tem que se cumprirá Se a limulação tiver um novo Com certeza não é um bom Como antes Sem desejo que ele se tornou Senhor, olha Ele está contigo Nessa manhã, com essa regra Se der, Senhor, eu permiti Eu pego, Senhor E o que o Senhor pode fazer? Ele tem que vergonha o controle Eu vou Todas as coisas não conseguem me agir Ele está chido Veja 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 Valora Ele está chido Ninguém pode impedir Não deixe Ou não me deixe sair Pode impedir Você Já é garantido Deus está contigo Deus está contigo Ele está contigo Ele está contigo Então E o que o Senhor pode impedir Ele não é matade Deus está contigo E vem Vitória vai te dar Até a sepultura E vai ter tudo que vai Vem Joga, vem Deus está contigo Oh, amor Deus está contigo Oh, amor Aplausos Aleluia